Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha eu aqui, segundona. Hoje eu vim gravar pra vocês outlet, promoções só da internet, várias promoções aí referente à campanha 18, tá bom? Então, vamos começar aqui por outlet, tá? Então, vamos lá. Campanha 18 de Avon e vamos passando para ver o que temos. Tô vendo junto com vocês, tá bom? Então, bora lá. Temos aqui alguns kits, paleta de sombra, os quarteto, né? Vamos indo. E aí, depois vocês me deixem aí nos comentários se vocês gostaram de alguma coisa. Eu não vou ficar falando de tudo, tá? Eu vou passando a tela pra vocês, os barulhos normais, de sempre, de trânsito. E bora lá. Com certeza, esse é review, né? Com certeza, desse pó. Sempre quando eu tenho essa imagem é review do pó compacto. E temos blush, alguns batons. E vamos indo. Esses batons Infinity. Batom da Color Trend, por 4,99, 3,39, 5,99. Alguns esmaltes. Aquela cobertura é mate pra esmalte, por 6,79. A coleção da pintinhas, que sempre vem agora, em Outlet. Intergalactic. E aí, alguns esmaltes, tá? E aqui, aquela base da Renew, por 3,199. Os cuidados diários, que são as embalagens antigas, da parte de Alvon Care, do Aclarat e do Acolade. Os pequenininhos. Aqui, sabonete, ó. Uma caixa com 3 de maracujá e menta, por 4,99. Loção iluminadora, por 9,99. Ó, álcool em gel. Aquela loção para pés. E temos aqui, parte de protetor, linha de cabelo. Máscara inaladora por 25,99. Aqui, alguns itens de moda e casa, né? Esse kit de pincéis, só por 24,99. E o kit de limpeza Rosé Cout, por 29,99. Parte de casa. Esse protetor de cabo, garrafa. Esse tupperware. Eu falo tupperware, gente. Que são os potes, mas nós, dona de casa, tudo se resume a tupperware. Temos aqui uma luminária para pendurar foto, por 29,99. Não tenho ideia do tamanho. Olha aqui, ó. Banheira Encanto pra montar kit, ó. Que faz aqueles kits com banheira. Por 9,99. Pra colocar sabonete, esponja. Fazer alguns kits. As panelas. Lembrando que esses preços em negrito... São preços de representante, tá bom? Pra quem assiste aí, é cliente, consumidor. Aqui, alguns calçados. E vamos indo. Calçadinhos. Nego, vem pra cá. Tô falando com o meu gato. Nego! Tá atormentando. E aí, vamos indo. Chegando notificações. Terceiro, né? Quero. Já é pedido de cliente. Peraí que tá passando um caminhão gigantesco. Bora lá. Eu te... Eu mostrei pra vocês aqui essa bolsa de mão do Farway, ó. Ó. Eu tenho essa carteira em Matelassé também. Aqui, algumas faixas. Faixas. Essa parte aqui de bermuda. Essas partes aqui eu faço um pouco mais rápido, tá? Sutiã. Por 19 em 99. Rasteiras aqui por 30 em 99. Rasteiras. 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 Rasteiras aqui por 30 em 99. Peraí que eu tenho que tirar meu gato tá aqui. Pronto. Chegamos a parte infantil, temos kits, ó. Esse kit Frozen que vem com mochila, ó. Com os copos, toalhinha. Tem esse outro aqui. Um sabonete Kit Frozen, ó. Por 32 em 99. Parece ser o sabonete, toalhinha, um potinho, né? Uma espécie de... Se fosse uma caixa de organizadora. Muito bom. Esse daqui por 32 em 99. E aí, temos aqui algumas garrafas. Pote. Eu acho que deve estar acabando. E é o gel de cabelos que faz parte daquele kit. Por 7 em 99, é o shampoo. Muito bom, gente. Gostei dessa parte, porque o shampoo, ó, também... Por 4 em 99, dá pra montar um kit, né? Com o gel, pegar aquele kit mais o shampoo. Muito bom essa parte. Algumas coisinhas legais aí, tá? E chegamos aqui na parte de embalagem. Que é o final, tá bom? Agora, eu vou gravar. Eu tenho mais dois vídeos pra gravar pra vocês. Que tem umas ofertas aqui, tudo por até, no máximo, 10 reais. E a parte de promoções só na internet, tá? Aqui se repete. Só é a parte de parcelado, código parcelado, né? Então, repetimos aí algumas coisinhas, tá bom? Então, eu vou gravar pra vocês. Qualquer coisa, eu tirei em print aí da tela, tá? O que vocês querem ver melhor. Então, aguardem aí os outros vídeos, tá bom? Então, eu vou passar por aqui, ó. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.